A vazante do Rio Negro já preocupa as autoridades de saúde devido as doenças que podem ser provocadas pelo acúmulo de lixo, pelos insetos que se proliferam a partir de agora nessas margens, principalmente dos igarapés e das ruas que estavam alagadas. A mãe da pequena Nicole conta que a menina começou a passar mal na segunda-feira. Ficou enjoadinha, parou de se alimentar, aí depois de madrugada começou a acordar vomitando já. Os sintomas podem ser um alerta para as chamadas viroses, doenças transmitidas por uma série de vírus e que se apresentam de forma mais comum nesta época do ano. No SPA do Coroado, por exemplo, as doenças já representam mais da metade dos atendimentos diários. As pessoas têm que realmente estar tomando mais líquido por conta da própria estação. As crianças são as que mais sofrem com as viroses. Isso porque o organismo ainda está em formação e frágil. O vômito e a diarreia em uma criança ela pode desidratar muito rápido e a desidratação ela mata se não for combatida. O que não significa que os adultos estejam imunes. Graça Emilda veio parar no pronto-socorro depois de sentir dificuldade para respirar. Estou com virose, estou com uma tosse, está com uma semana e quando eu tusso, dói meu peito, fico com falta de ar. Ao apresentar febre, dor nos olhos, dor de cabeça, vômito e fraqueza, o médico deve ser procurado imediatamente. Nesses casos, também é recomendado o uso de soro, que pode ser preparado em casa. Você pega uma jarra, coloca um litro com água, um envelope de soro oral, coloca no copinho para mexer e dilui. Para cada envelope, um litro com água. E pode dar de 30 em 30 minutos, de uma em uma hora, depende de como vem a prescrição médica. E não são apenas as doenças comuns desta época que preocupam as autoridades. O que acontece é que os mosquitos que transmitem a malária e a dengue se proliferam com maior facilidade nesta época em que o rio está baixando. Mas uma descoberta inédita que será apresentada na RioMas20 pode evitar um possível surto no Amazonas. O pesquisador Vanderlita Dey, do IMPA, e sua equipe descobriram que o cravinho da Índia pode matar os mosquitos que transmitem a dengue e a malária. Por telefone, o pesquisador que embarcou hoje para o Rio de Janeiro, onde vai participar da conferência, explicou o processo. Nós pegamos o cravinho da Índia, batemos, fizemos uma solução e verificamos que quando punhamos na bandeja com larvas do mosquito da dengue, as larvas no rio. É, e em duas semanas o Rio Negro já baixou 23 centímetros e agora está em 29 metros e 74 centímetros. Só ontem o rio recuou 5 centímetros. Sobre este assunto, vamos conversar ao vivo com o repórter Romulo de Castro. Boa noite, Romulo. O que dizem os especialistas sobre essa velocidade da vazante? Olha, boa noite, Rosimar. Assim como a cheia deste ano, que bateu todos os recordes, a vazante também está de forma acelerada, de acordo com os especialistas que fazem aí esse estudo climático e também a vazante dos rios. Por isso a gente convidou aqui o doutor Marco Oliveira, que é superintendente do CPRM. Doutor Marco, o que falar do comportamento do rio que está baixando agora, que chegou a baixar 5 centímetros num só dia? É, nesse início de vazante, o Rio Negro tem oscilado bastante na sua descida. Inicialmente descendo 1 centímetro por dia, variando até 5 centímetros diariamente. Mas a semelhança do que aconteceu com o Rio Amazonas e Iquitos lá no Peru, esse comportamento deve ser muito igual. Ou seja, o rio subiu muito rápido e também desceu de forma rápida. Então a gente acha que também para o Rio Negro em Manaus e também para o próprio Rio Amazonas, a descida vai ser mais rápida quando comparado a cheia de 2009, quando o rio demorou para atingir os níveis mais normais. Agora já se fala em uma possível vazante, recorde também? É difícil falar da vazante ainda que vai acontecer somente no mês de outubro ou no mês de setembro. Vai depender da quantidade de chuvas que vai cair agora nesse período de verão. No entanto, como a cheia aconteceu de forma antecipada, a vazante também deve acontecer de forma mais antecipada. Ok, doutor Marco Oliveira do CPRM. Para ter uma ideia dessa vazante, Rosimar, é só ir ao centro. Nossa equipe foi semana passada, por exemplo, voltou agora e viu que lá o que restou foi apenas lama e lixo. Não há mais água. E algumas autoridades já se preocupam com uma vazante recorde que o doutor Marco Oliveira agora disse que ainda não é uma prioridade, já que ainda está muito no início dessa vazante. Rosimara. Tá certo, Romulo, muito obrigada. Em instantes aqui no Bande Cidade, conheço o casal de namorados vencedor da promoção da Banja Amazonas. E ainda, apesar dos avanços na legislação, a violência contra o idoso ainda é um dos desafios a ser superado no país. É daqui a pouco aqui no Bande Cidade.